Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que neste dia o senhor faça uma obra linda na sua vida, que você receba livramentos, vitórias e muitas bênçãos do senhor e para isso eu quero trazer uma palavra de consolo ao seu coração que vai te ajudar a entender o porquê você não deve dar ouvido as pessoas que não andam com Deus, que tem maldade no coração, que não querem o seu bem e ao final eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família, eu tenho certeza vai ser uma benção, amém? Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você receber a notificação do YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às seis horas da manhã e oito horas da noite, eu tenho feito uma oração de fé por você e a tarde, às três horas, eu tenho colocado uma mensagem de fé para te fortalecer e para te ajudar na caminhada com Deus. E pra começarmos o nosso momento de oração desta manhã, eu quero ler pra você uma passagem que está em provérbios, capítulo doze, o versículo dois, olha o que está escrito. O homem bom obtém o favor do senhor, mas o homem que planeja maldades, o senhor o condena. Aqui nós vemos a importância de fazermos o bem, aqui nós vemos a importância de obedecermos a Deus, para que tenhamos o favor do senhor. O favor do senhor é quando você tem a benção de Deus em todas as áreas da vida. É quando você mesmo passando por lutas, mesmo sendo injustiçado, o senhor está com você. E quando lemos Mateus capítulo vinte e seis, nós vemos que Maria, que era irmã de Lázaro, um dia ela derramou um frasco de óleo muito caro, um óleo perfumado sobre a cabeça de Jesus. Aquela atitude foi uma atitude de amor, uma atitude de honra, ela estava querendo agradecer a Jesus por tudo que ele tinha feito, mas naquele momento, os discípulos de Jesus, eles se revoltaram e depois você vai entender o porquê. Eu quero ler pra você o que está escrito em Mateus capítulo vinte e seis, o versículo oito e o nove, olha o que diz, os discípulos ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Irmão, sempre que eu leio essa passagem, eu praticamente consigo enxergar a expressão nos rostos dos discípulos, porque o perfume que Maria derramou sobre Jesus, ele realmente valia muito, o equivalente a um ano mais ou menos de salário de um trabalhador, ou seja, se nós fôssemos converter pra nossa moeda de hoje, seria algo em torno de doze mil reais e realmente é dinheiro demais e diante disso, nós poderíamos pensar, será que Maria realmente fez a coisa certa? Não teria sido melhor seguir a ideia dos discípulos e vender aquele perfume pra doar o dinheiro aos pobres? Mas é aí que está a questão, se nós lemos o relato da mesma história, só que no evangelho de João, nós vamos entender que aquela revolta que foi liderada por Judas, tinha um outro significado. Eu quero ler pra você, João capítulo doze, o versículo quatro ao seis, olha o que está escrito. Mas um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Olha isso, irmãos, deu pra ver a intenção de Judas. Judas naquela época era o tesoureiro do ministério de Jesus e a sua crítica em relação à atitude de Maria não tinha nada a ver com a sua preocupação com os pobres. Ele queria mesmo era roubar parte daquele valor que poderia ser conseguido com a venda daquele perfume. E isso é muito comum nas pessoas hipócritas, aquelas pessoas que são muito rápidas e encontrar falhas nos outros, muitas vezes se nós formos questionar os seus motivos, as suas razões pra eles reclamarem tanto, é porque eles são culpados de algo muito pior. Ou seja, eles projetam os seus pecados nas pessoas que eles acusam quando na verdade são eles que têm esse problema. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, se você tem servido a Deus, dedicando uma parte do seu dia, da sua vida, do seu trabalho, ou até mesmo dos seus recursos financeiros para a obra de Deus, não se preocupe com a crítica dos hipócritas. Pode ter certeza, eles vão surgir em algum momento dizendo que você está desperdiçando tempo, dizendo que você está desperdiçando dinheiro em coisas que não tem valor, mas isso é uma mentira lançada por Satanás pra te fazer desistir das coisas que realmente tem valor pra Deus, tá bom? Quantas vezes eu me lembro que eu me dediquei a obra de Deus, eu queria abençoar um projeto ou eu simplesmente dava atenção ao mendigo na rua e alguém sempre comentava, ah, pra que você vai perder tempo com isso? Essa pessoa, nós já tentamos mudar a vida dela e ela não quis, ah, essa obra aí, ninguém tá nem aí pra isso, Juninho, para com isso, cara, pra que ficar focando nisso? Então, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixar de fazer aquilo que agrada ao senhor para agradar as pessoas. Então, o conselho que eu te dou hoje é, faça aquilo que o senhor colocar no teu coração, amém? Pare de ficar se preocupando com a opinião das pessoas, nós não devemos ficar ouvindo pessoas que não ouvem a Deus. Então, continue em frente e não dê ouvidos as pessoas que vão somente criticar, mas que não vão fazer o que é correto, tá bom? Jesus disse que a nossa luz deve brilhar diante dos homens, pra que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao pai que está nos céus, amém? Mas tem pessoas que mesmo vendo a obra de Deus, mesmo vendo que estamos no caminho certo, fazendo a coisa certa, elas sempre vão reclamar e muitas vezes porque elas não estão fazendo o que é certo, elas não estão obedecendo a Deus. Então, fica um alerta aí pra cada um de nós e agora eu quero fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei como tem sido seus caminhos, eu não sei como tem sido o seu dia a dia, mas eu sei que muitos de nós temos passado por lutas, estamos rodeados de pessoas pessimistas, pessoas que nos criticam, esses dias mesmo uma moça me disse que o seu marido não estava gostando dela orar junto comigo. Eu sei, irmãos, que tudo isso é ataque do inimigo. O diabo usa pessoas, porque ele sabe que principalmente as pessoas ao nosso redor, pessoas que convivem conosco diariamente, elas podem nos influenciar a parar de fazer a obra de Deus, mas nós não vamos fazer isso, tá bom? Então, eu quero orar por você e eu quero continuar pedindo que o senhor te abençoe e que ele coloque a mão dele sobre a sua vida a cada dia. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para aclamar pela vida e pela fé desse meu irmão e dessa minha irmã que estão assistindo esse vídeo. Oh meu pai, abençoa a vida dessa pessoa, visita a casa dela, derrama as tuas bênçãos sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, suas finanças e tudo mais que precisar do teu agir. Oh meu pai, que nesse novo dia, o senhor possa colocar a tua proteção ao redor dela. Coloca, senhor, os teus anjos ao redor, que o senhor possa nos guardar, oh pai, porque muitas vezes o inimigo se levanta fortemente contra nós, querendo que a gente pare de fazer a obra, querendo que a gente pare de ouvir a tua palavra diariamente e que a gente pare de orar, mas senhor, nós não vamos retroceder, nós não vamos dar ouvidos àqueles que não ouvem o senhor. Pai, coloque então no nosso caminho pessoas certas, pessoas de Deus que vão nos encorajar e que o senhor tire do nosso caminho pessoas tóxicas, pessoas hipócritas, pessoas que não vão nos agregar em nada. Em nome de Jesus, meu pai, que o senhor abra os nossos olhos pra que a gente tenha discernimento, pra que quando vier uma pessoa mal intencionada, mesmo com palavras boas, palavras que vão nos alegrar, senhor, que a gente saiba entender qual é a real motivação, que o senhor não nos deixe confundidos, meu pai, abra os nossos olhos a respeito de relacionamentos, das nossas amizades, não queremos ser enganados, oh pai, e que o senhor nos ajude, pai, a cada dia a fazermos o bem, a fazermos a tua vontade. Em nome de Jesus, meu pai, nos dê recursos, abençoa a vida dessa pessoa que tem passado por tantas lutas no casamento, lutas com dinheiro, pai, oh Deus, nós estamos vivendo uma época tão difícil no nosso país e que o senhor tem misericórdia de nós, nos ajude, meu pai, a mantermos fixos os nossos olhos no senhor e que a gente também, pai, não venha ter maldade no coração, tira de nós, senhor, todo o egoísmo, toda soberba, toda a vaidade, toda a ganância, tudo aquilo que desagrada ao senhor, em nome de Jesus, meu pai, que o senhor nos ajude a sermos fiéis até o fim e te obedecer todos os dias com o coração que te ama de verdade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oh, aleluia, como é bom, irmãos, buscarmos a Deus e eu quero agradecer mais uma vez, você que todos os dias ora aqui comigo, às seis horas da manhã, oito horas da noite e também a tarde, eu tenho percebido que muitos de vocês têm gostado e tem compartilhado e eu só tenho agradecer, tá bom? Deus abençoe, não se esqueça, compartilhe nos grupos de WhatsApp, vamos chamar mais pessoas pra fazerem parte dessa corrente de oração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus.